Eu já estava casada, estava com um mês de casada e achei que eu não ia ser uma esposa boa para o meu esposo, achei que eu ia dar trabalho para ele, porque eu ouvi isso a vida toda, que eu dava muito trabalho por causa desse problema mesmo da depressão, eu ouvia muito, muito assunto assim, essa menina só nasceu para dar trabalho, conversa assim, então isso também me afetava, então a minha autoestima não existia, eu não tinha autoestima nenhuma, então eu comecei a botar na minha cabeça que eu ia ser uma negação como esposa também, foi então que eu fiz a pior besteira da minha vida, eu me queimei, eu não vou entrar em detalhe porque é muito triste, eu me queimei e eu fui parar no hospital com, vou dizer, 80% do meu corpo queimado, só não me queimei as costas, eu queimei, todo meu corpo foi queimado, meu cabelo, meu rosto, tudo, meus braços, minhas pernas, fiquei numa situação que eu não podia nem tomar soro, porque eles não tinham lugar para botar a chaveia em mim, porque era tudo queimado, não tinha como botar agulha e botar um negócio ali para segurar a agulha, não tinha, e eu, quando dei entrada no hospital, quem me socorreu foi meu esposo, ele me socorreu, me levou para o hospital e no hospital me mandaram para, eu passei dentro de uma ambulância, eu passei mais ou menos em 5 hospital, meu caso era tão grave que os hospitais não me aceitavam, mandavam me levar para um hospital de recurso melhor, até que eu cheguei num hospital pequenininho, hospital chamado Aban, hoje é Flemingham, e o diretor desse hospital me viu, e ele, quando ele me viu, ele sentiu pena de mim de estar naquela ambulância para lá e para cá, ele disse, não, ela fica, eu vou cuidar dela, mas ele falou para o meu marido, ela só tem 12 horas de vida, ela não aguenta mais do que isso, e, mas eu sei que, quando eu cheguei no hospital, eu estava muito mal, mas eu estava consciente, eu sabia o que eu tinha feito, e muito arrependida, tem um ditado que fala assim, que se arrependimento matasse, eu tinha morrido, o arrependimento genuíno, ele só sabia chorar, até o médico, ele falava para mim assim, Sara, ele pensava que eu estava chorando por causa da dor, porque a dor da queimadura, gente, não tem explicação, não, tá, e ele achava que eu estava chorando por causa da dor, então ele falava assim para mim, Sara, não chora, grita, porque eu, quando você chora, eu tenho vontade de chorar também, sabe, o Deus preparou aquele médico para cuidar de mim, né, e ele cuidou de mim, e eu fiquei, eu, quando, o primeiro dia que eu cheguei no hospital, depois de ser tratada, eles me colocaram em um quarto sozinha, eu não podia, ele fez um tratamento experimental em mim, e que funcionou, deu certo, que antigamente queimadura era tratada com creme, né, eles passavam umas pomadas e depois enfaixavam toda a pessoa, aí quando ia tirar a faixa, a pele saía de novo, e a pessoa demorava muito tempo para, para, para sarar, né, e não, e tinha que fazer enxerto, aquelas coisas todas, então ele falou assim, eu vou fazer um tratamento com você com mercúrio cromo, e ele mandou, então, me colocou numa salinha, num quarto bem pequenininho, com banheirinho, mandou fazer uma tenda, colocou uma tenda assim por cima de mim, e as cobertas iam por cima daquela tenda, eu não tinha coberta, nada em mim, então eu fiquei sem roupa, e o tempo todo eles iam passando mercúrio cromo, a enfermeira ia, cada meia hora lá, e passava um pouquinho de mercúrio cromo em mim, e eu tinha que tomar assim, uns três banhos por dia, para tirar, porque a queimadura, ela vai saindo um líquido dela, né, e a que pode causar uma inflamação, então eu tomava banho três vezes por dia, a nurse ia lá, me ajudava, a enfermeira, tomava banho, aí passava novamente o mercúrio, o mercúrio me aliviava, me refrescava muito a dor, eu fiquei 15 dias sem dormir, eu conseguia dormir assim, 10 minutos, e a dor era tão grande que eu não conseguia, eu acordava. Meu Deus. E depois de 15 dias que eu estava no hospital, ele me chamou, o médico pediu para um cirurgião plástico, e me vê, e ele tinha falado para o meu esposo que eu ia durar, que eu ia viver só 12 horas, que eu não ia passar disso, mas eu pedi perdão ao senhor, eu falei, senhor me perdoa, eu sei que eu pequei contra os céus e contra a terra, e contra mim mesmo, e contra o senhor, o senhor me perdoa, então eu creio que o senhor me perdoou, sabe, e me acrescentou minha vida, vai fazer 43 anos, né Daniel, 43 anos que isso aconteceu, e o cirurgião foi lá e me olhou, me olhou, me examinou, e até então eu não fazia ideia de como que estava o meu rosto, não fazia ideia, porque não quis tirar os espelhos do banheiro, sabe, e eu perguntei para o doutor assim, doutor, como que vai ficar o meu rosto? Ele falou assim para mim, ai Sarah, vai melhorar, nós vamos, quando você sai daqui nós vamos fazer uma cirurgia corretiva, né, e vai dar uma melhora, eu falei assim, como assim uma melhora? Aí ele ficou me enrolando, eu falei para ele assim, doutor, eu preciso que o senhor fale para mim a verdade, eu preciso ouvir a verdade, o senhor não sai daqui sem falar para mim a verdade, como vai ficar o meu rosto? E ele disse para mim, seu rosto nunca mais vai ser o mesmo. Nossa Deus! Você queimou muito o rosto, seu rosto está muito queimado, e até então eu não sabia que eu tinha perdido meus lábios, que as minhas orelhas também tinham ido embora no fogo, você já viu essas pessoas que se queima e fica um pouquinho assim? De orelha? Sim. E até aí eu não sabia nada, então aí eu fiquei sabendo que eu ia ter que refazer tudo isso. E quando o médico, eu agradeci o médico, o médico foi embora e o meu pescoço queimou e a pele do pescoço não é uma pele como a da outra parte do corpo, ela tem, debaixo ela tem essa elasticidade, que tem um tipo de um líquido embaixo que dá essa elasticidade na pele. E no meu caso queimou, então eu tinha que ficar deitada com o travesseiro aqui nas costas, com a cabeça ficar pendurada para trás, que é para a pele nascer esticada. Ah, tá. Então eu ficava com a cabeça assim, com o colchão, com os travesseiros aqui. E depois de saber do meu rosto, eu fiquei assim muito triste, o médico saiu, aí eu comecei a orar. Eu pedi ao Senhor, mais uma vez eu implorei ao Senhor, Senhor, me perdoa. Mas eu quero te pedir o perdão, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor não permita que o meu rosto fique nenhuma marca. Eu sei que eu não tenho esse direito de pedir isso para o Senhor. Sim. Mas o resto do meu corpo não me importa, mas o meu rosto, Senhor, devolve ele para mim. Eu fiz essa oração. E quando eu fiz essa oração, eu senti vontade no meu coração, assim, de cantar um hino. E eu tinha um hino que eu gostava muito e eu comecei a louvar aquele hino, mas eu comecei a louvar a Deus com a voz alta. Tanto que as nurses, as enfermeiras vinham na porta e eu escutava uma falando para a outra como que ela consegue cantar nessa dor que ela está sentindo, nessa angústia que ela está vivendo. A senhora lembra de qual hino que era? Lembro. Qual que era? Era um hino, se não me engano, era da Zilanda. Ele fala assim... Nas horas de tristezas e desespero, quando tudo aqui parece terminar, Jesus é meu amigo inseparável. Vai, aí vai. Vai, aí vai. Vai, aí vai.